E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, mais um dia de tempo instável. Ô novembrozinho, a gente falava ô tubrozinho, ô novembrozinho. Por enquanto, até o fim de semana, temperaturas aí mais baixas do que normalmente acontece no mês de novembro. Muito baixas temperaturas durante a última madrugada. Lá no sul do país chegou até a nevar em novembro, imagina você, na Serra Gaúcha, Serra Catarinense principalmente. Situação de instabilidade em São Paulo em toda a faixa leste. A circulação dos ventos de baixa pressão no nordeste, na altura do oceano, interfere sobre o Rio de Janeiro. E ar mais frio sobre o sul e sudeste, interfere sobre todo o estado de São Paulo. A circulação dos ventos aí do mar para o continente, no caso do sul e do sudeste, trazem nuvens de chuva que afetam principalmente a faixa leste. Litoral, grande São Paulo, capital com tempo instável, céu nublado, chuva a qualquer hora, principalmente nas praias. No interior, já tem sol em vários momentos do dia, mas ainda ventos úmidos e frios e fortes. A noite faz frio em todo o estado. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo